O debate na Record ontem, domingo, foi péssimo. Os candidatos falando a mesma coisa, sem verve, sem emoção, completamente estenuados pela campanha. Mas o mais estranho de tudo é como que vai, como é que pode se chegar a esse ponto de desrespeito total à democracia, de desrespeito total ao Brasil? Como é que nós fomos levados a um sistema partidário que brotou esse pessoal que está aí? O Bolsonaro, está curado, não foi ao debate. Por quê? Porque é incompetente, ele não consegue articular nada, então ele não vai. Ele está surfando em cima do desconhecimento. A população, uma boa parte, não sabe quem ele é. E ele não se apresenta, ele está se escondendo. Eu nunca vi um... Eu só vi isso na época do Collor. O Collor era um covarde e o Bolsonaro é um covarde. Aí o cara que está em segundo lugar, que vai enfrentar, que nas pesquisas mostra que vai enfrentar ele, que não sabe olhar para a câmera. O cara estava olhando para baixo, não ensinaram ele o ponto que ele tinha que olhar para que os olhos dele falassem com o público. Todos os outros candidatos, até o cabo da ciúle percebeu onde é que estava a câmera. E o Haddad não percebeu. Esse cara, eu nunca vi um imbecil na minha vida como esse Haddad. E a quantidade de mentiras que ele fala, a cada segundo, é impressionante. Ele... Se ele estivesse na frente, se ele estivesse na frente das pesquisas, talvez ele nem fosse o debate. Bom, ele vai, porque ele se acha uma sumidade. A maioria dos planos dele... Meu Deus do céu, aqueles planos nunca foram implementados, o que ele fala. Ele fala em números que foram inexistentes. Ele fala em números que foram... Os que ele fala, que são verdadeiros, foram corroídos. Agora, a coisa mais maluca que eu vi ali foi o Meirelles. Por quê? Porque o Meirelles, ele foi ministro do Lula e ministro do Temer. E quando eu lia o Meirelles, no passado, eu achava que ele era uma figura inteligente. Talvez ele tenha sido. Mas falando e propondo alguma coisa, ele é um completo débil mental. Ele não tem absolutamente nada a dizer, a não ser que ele fez... Trabalhou numa companhia americana e que depois veio para o Brasil e consertou a inflação. Consertou a inflação. A inflação já não tinha. Que ele fez o crescimento econômico. Ainda que ele tenha feito alguma coisa, meu Deus do céu. Ele não tem absolutamente nada a dizer. Ele só diz isso. Ele repete, repete, repete isso. Eu comecei a achar que ele está gastando dinheiro no bolso dele para dizer isso. Ele entra numa campanha sabendo que vai perder, né? Sabendo que ele vai lançar uma mensagem apenas e não lança mensagem. Fica falando dele. Mas falando sempre a mesma coisa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acho que a única... A única coisa que salvou no debate foi a hora que as pessoas começaram a descer a lenha no bolsonaro, porque ele é o bolsonaro mesmo, né? É essa besta do apocalipse que está entre nós. Agora, de resto... De resto, absolutamente não se apresentou nada. Nada de novo. Não tem... Não... Não tem verve. Você não está assistindo alguém que quer ser presidente. Você está assistindo um bando de gente que está ali, né? Esperando a morte chegar. É... Sinceramente, sinceramente. É um... É decepcionante que a gente tenha que chegar a essa situação. É decepcionante, né? É... E muitas vezes... As pessoas ali no debate... É... Tentando... Se isentar... De meter o pau. Diretamente no bolsonaro. Jogava para a marina. Para ela... Levantava a bola para ela cortar. Não. Fala você. Não. Todo mundo empurrando para ela cortar. Né? Do tipo assim... Bom, já que ela... Né? Deixa ela se comprometer e meter o pau no fascista, né? Nós vamos ficar aqui. Todos nós. Quietinhos aqui. Né? E por fim... Aquele show de maluquice, né? Do... Do Cabo Daciolo. Daquele... Aquela coisa, né? Que deveria haver... Para um... Um exame clínico, né? Para... Né? Porque o cara é um... Ele é... Ele é... Ele é... Mais louco do que o... Do que o próprio Olavo de Carvalho que ele fica lendo. Né? Ele é completamente maluco mesmo, né? Mas o mais interessante... É que... O Bolsonaro é igualzinho a ele. O Bolsonaro é igualzinho a ele. Né? O Bolsonaro é completamente maluco também. Né? E por isso não pode ir no debate. Nós estamos numa situação difícil. 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 E restou para a população... Isso... E aí é que está. Né? Restou para a população o voto negativo. O voto negativo. Né? Restou para a população votar no ele não. Quer dizer... Que seja qualquer um desses aí. Né? Que seja qualquer um desses. Contanto que não seja o maluco covarde que não aparece. Restou isso. Né? Você sente no debate que restou isso. Né? Agora... Uma outra coisa que as pessoas não querem perceber, né? É que... É que o Brasil é social-democrata. O Brasil é de centro-esquerda. Quando o Haddad fala do tempo do Lula, as pessoas realmente sabem que nessa hora ele está falando a verdade. Porque no tempo do Lula houve uma melhoria de vida das pessoas como no tempo do Vargas. E é isso que fica. E uma melhoria promovida pelo Estado, por políticas sociais. E é isso que fica. E a população está exatamente, né? Não é se dividindo entre PT e Bolsonaro. É simplesmente se dividindo entre aqueles que têm um projeto conservador para o Brasil. E aqueles que têm... Que um dia... Que representam aqueles que um dia deram um prato de comida. É uma política pobre isso. Mas é isso que nós estamos vivendo. Um país pobre com a política pobre. E vai vencer o ele não. Né? Vai vencer o ele não. No fundo, no fundo, quem vai decidir essa parada aí vão ser as mulheres. Ou seja, já foram as mulheres, né? Com esse movimento. Vai ser uma coisa negativa, né? Mas... É o que tem para hoje. Não tem para hoje. E a gente tem para hoje. Um, aqui, o mais... Se, é o mais, né? Não tem para hoje. Tem para hoje. Não tem para hoje. Ganharレor.